O meu pet corre frigo, então eu decidi fazer uma base 100% invisível que ninguém nunca irá achar E ainda com um sistema de segurança Achei, ganhava! Muffy! Ai que susto, bom dia! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, o que é que se passa? Eu quero a minha recompensa Quero a minha recompensa? Ué, tens o Newton? Eu achei! Achaste o Newton onde? Mostra-me! Vem cá, vem ver! Quem não sabe, o meu pet desapareceu há alguns episódios atrás e alguém o raptou para se vingar de mim E ainda hoje, vou descobrir quem foi que roubou o Newton para me poder vingar Aqui, Muffy, tá bem aqui Aqui é onde? Não vejo nada, moço Olha aqui, olha aqui, olha aqui Deixaste a planície aqui calva, já vi Tem uma porta aí? Deixei, sim, aqui Esse é o Newton, não é? Deixa-me testar É o Newton! É o Newton! É o Newton! Mano, não creio! Mano, tá, tá, quantos dias mais queres, mano? Tô tão feliz Ah, quanto? Tava lá na placa? Na placa tem 8, mas ó, eu tô aqui com 13, fica com os 13 mesmo, moço Que isso? É Valeu, Muffy Ah, eu tô tão feliz, mano, olha a coisa boa Obrigada, Hudson Já posso tirar os cartazes e bem, eu acho que vou precisar de alguma coisa para defender esse gato Porque eu não quero que aconteça de novo Eu também acho Finalmente, Tango Newt, e o que eu quero fazer mesmo? É uma casa segura para o proteger E eu quero fazer num lugar que nunca ninguém vai suspeitar que tem uma passagem secreta E para além de ser uma base secreta, eu quero também fazer trevos para ter um sistema de segurança Mas bem, para fazer a nossa base segura, eu vou ter que mudar aqui um pouquinho esta base A passagem secreta vai ser feita perto da plantação, pois é um local que ninguém iria suspeitar Então coloquei outra plantação mais alta e construí umas escadas para acessar a torre e fiz a nossa entrada Ok, a primeira passagem secreta nós fizemos, mas ela não vai dar à nossa sala secreta E sim vai nos dar à verdadeira passagem secreta que vai ser exatamente aqui Mas eu quero fazer com um da altura, diferente desta E basicamente o que eu quero fazer agora é descer aqui para fazermos a mega sala segura do Newt E para isso eu preciso de abrir um espaço muito grande para conseguir trabalhar Bem, eu acho que este espaço é mais que o suficiente para trabalhar aqui O que eu quero fazer agora é a entrada daqui de baixo Que é bastante básica Vou só precisar de um pistão, de uma tocha, headstone e uma alavanca E pronto, a nossa passagem está a funcionar como deve de ser É só colocar aqui um bloquinho E pronto, ó, nem dá para perceber que tem uma porta ali A única coisa que eu preciso de fazer é colocar aqui um alçapão para poder acessar Então quando aquilo estiver aberto é só entrar assim E acho que vou ter que pôr aqui um alçapão também deste lado Pronto, a parte mais importante já está Podemos dizer que ela já está bem escondida Agora só precisamos de fazer a parte do sistema de segurança Que vai ser aqui em baixo Que também é onde vai estar o Newt escondido O que eu quero fazer na primeira fase vai ser um labirinto falso E como assim falso? Então, vou subir aqui as paredes do labirinto E aqui é a entrada Mas também vai ser a saída Que vai ser por aqui Porque aí quando ele abrir a porta para entrar Vai tapar a saída E isso é muito bom Ele nunca vai achar a saída assim Agora só precisamos de fazer um labirinto Que sem saída aqui deste lado Labirinto feito E agora o que eu quero fazer é Algumas pontas aqui sem saída Colocar um bloco de lava Porque assim, para além disto enganar um pouco Eu quero ver se também caem na trepa e se movem, né? Para a segunda sala Eu quero fazer aqui umas portas fakes Que levam para treps Só preciso de fechar aqui a sala E aqui eu quero pôr várias portas aqui na parede Onde só uma delas é que vai dar ao lugar certo Que será esta daqui da ponta E bem, onde eu quero esconder o Newt Eu vou só revelar no finalzinho De quando terminar aqui a sala segura Porque vai ser num canto muito bem escondido Ele é o Eld? Pera É Ok, deixa de ficar no shift Ninguém pode saber que esta base existe Principalmente o Eld Que eu não confio nele O que ele está a fazer? Ah, eu acho que ele não sabe desta base Parece estar aqui em cima Ele está a roubar a plantação Com certeza está Eu acho que ele está a sair embora Tá, ele saiu Tá, tá Ele não desconfia de nada Ainda bem Estou salva agora Na terceira sala vai ter assim um corredor Onde quem quiser achar o Newt vai ter que passar E em ambos os lados Eu vou colocar quadros Para distrair aqui o pessoal Que tentar vir aqui a raptar o Newt Mas o que eles não sabem é que alguns dos quadros Vai levar para uma piscina de lava Que os vai queimar Na quarta e última sala Eu vou deixar um enigma Vou só tentar aqui fechar um pouco esta parte aqui E vou deixar vários alçapões aqui colocados nesta parede Todos virados para baixo Um destes alçapões vai levar para a sala escondida Que será aqui Este túnel vai ser como um labirinto Só que um por um E no final deste labirinto vai dar uma sala E basicamente esta vai ser a sala secreta Só falta decorar um pouco Não só a sala Mas também os sistemas de segurança que ficam aqui atrás Acabei de colocar tudo Todas as lavas e todos os blocos que precisava E também já decorei a sala secreta Mas tem esta sala aqui A sala número 4 Que eu quero fazer uma passagem falsa Esta é a verdadeira E eu quero fazer a falsa deste lado Já que temos muito espaço E nesta sala eu quero fazer uma trap Nesta trap eu vou basicamente usar este corredor Para abrir o chão E como eu vou fazer isso? Então, neste lado e neste lado Eu vou colocar esta armadilha aqui Ligada com string E quando a pessoa estiver a passar aqui no túnel E vir a porta Vai correr e nem vai reparar aqui no fio E nisso o chão vai abrir Fazendo a pessoa cair num espilhotema E para isso eu preciso de cavar aqui um buraco E colocar o espilhotema também Buraco feito e trap feita Só falta colocar umas plaquinhas E uma gravel aqui em cima E agora que eu reparei que eu coloquei o pistão no lugar errado Tá, isto não é muito difícil de arrumar Basta só mover um para baixo E a headstone também Então vamos lá colocar aqui as plaquinhas E uma coisa que eu ainda quero fazer É descobrir quem roubou o ovo do dragão No último episódio eu achei o ovo do dragão na Ancient City É o item mais raro e OP deste servidor Que nos dá itens se estiver na nossa posse E desde o início da série alguém o roubou E eu quero descobrir quem foi Oh, vem lá alguém ali no fundo Pera, é o Utsu? Será que ele vai entrar ali? Não me creio Era o Utsu que tinha o ovo este tempo todo Mano, aquele pilantra Sempre me contou que tinha um desaparecido o ovo e tal Ele me mentiu o tempo todo Tá, eu vou sair daqui antes que ele me veja Elcor? Oi, Muffin Olá, Elcor Mano, tu sabes que és a pessoa mais confiável aqui do servidor, não é? Ah, é? Eu sou? Não sabia não Pelo menos para mim és Que bom que você acha isso de mim Fico feliz com isso Então, eu queria te chamar para testares uma base segura e secreta que eu fiz para o Newt Consegues fazer-me esse favor? Consigo, é... Mas aí eu vou descobrir onde é a base segura e secreta do Newt? Sim Ah, isso é realmente uma prova de confiança mesmo, não é? Não é à toa que você acha que eu sou confiável Então podemos ir lá? É ali na minha base Ah, tá bom, vamos Elcor, a primeira coisa que eu quero que tu faças é que achas uma passagem secreta a que algures na minha base Achas que consegues? Sua base é meio grande, né Muffin? Pronto, eu digo uma pista, é para ali e para aquele lado Hum, tá Onde eu colocaria uma passagem secreta se eu quisesse esconder o meu pet? Exatamente Eu estou vendo a headstone aqui, Muffin Ah não, ficou de fora Não creio, eu esqueci de ter a parte Tá, então tem alguma coisa por aqui Então, ó Como esta é a parte mais superficial, eu vou te mostrar aqui, ó Aqui debaixo deste bloco tem uma alavanca que vai abrir uma porta Nossa, mas aí ou eu tenho que já ter visto você mexendo aqui Ou eu tenho que ser, sei lá, muito minucioso em quebrar bloco por bloco para achar exatamente o bloco de cala franca, né? Então, é uma base segura e secreta E basicamente a porta é aqui, ó E bem, isto é só a primeira fase Tem uma sala aqui, né, vazia Mas acho que é muito fácil descobrir a porta Tu não estás a achar a porta? Não Então, Elka Peraí, peraí, peraí Achei Ah, boa, boa, boa Tá Pronto, conseguiste passar a primeira fase? Boa Antes de deixares aí embaixo, eu só quero te avisar Tu tens que tirar os itens a partir desta porta Tem algum baú onde eu posso deixar eles? Aqui em cima Isso quer dizer que eu vou morrer, né, Muffin? Podes morrer, podes não morrer também Tá bom Então, basicamente, antes de entrares lá embaixo, mano Eu queria avisar-te que Vais ter só três tentativas E eu quero que tentes descobrir o Newt em cinco minutos Aceitas a aposta? Aceito Vou fazer o meu melhor para descobrir o Newt e garantir a segurança do seu sistema Então, a partir de agora, podes ir Vai que eu não morra lá o que eu passo por essa porta, hein? Ah, já vim no shift aqui Ah, por enquanto Nossa, eu achei uma porta atrás da porta Quanto é? Dez, né, Muffin? Mas eu vou conferir, porque está fácil demais essa pergunta Não, 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 tem lava aqui Agora eu estou preso É, tens que cair aí na lava Ah, tá, vamos lá Mas dois mais oito não é dez? Então, mas isso é pegadinha, né? Fez mais duas tentativas, tá? Bom, quanto é dois mais oito? É dez? Não tem nada a ver, então eu vou roubar, Muffin Eu estou olhando pelas portas Tudo bem Ué, mas todas tem lava Ah, tem uma aqui que não tem lava e não tem nada de switch Tem quadros Eu odeio labirinto de quadros Aqui eu já vou ficar todo o tempo Ai, eu caí na lava! Ah Que sabia? Tá, eu não esperava por essa Que além de descobrir a passagem Eu ainda tinha descobrido a passagem que não me mata Exatamente Mas desperdiçaste mais uma vida Então eu só tenho mais uma Ai, eu só tenho três vidas É, cuidado aí, cuidado aí Ah, não Ai, 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 quase que eu caí na lava de novo Ah, achei, achei Boa Temos um labirinto onde eu vou pequenininho Ai, meu Deus Tem outra trapdora aqui Uma cama Errou Eu não estou aqui Tente de novo Errou Caras, droga Não, 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 não Não, 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 não Ah, tem outra Falta um minuto Ah, eu vou encontrar esse gato Eu tenho um minuto para descobrir onde está o gato da man Olha a linha Ué, não tem nada na porta Ué, mas peraí Eu achei dois túneis Mas nenhum deles leva o Newt Cara, Silvio Então peraí Exatamente Não, tu estás certo Nenhum deles leva o Newt Então Eu sugiro que voltes aqui Porque já passou os teus cinco minutos Ah, eu consegui achar Elkhorn Conseguiste voltar Boa Eu vou te ser sincera O Newt não está dentro dessa casa Ele está assim Aqui embaixo Peraí, como que você abriu isso? Está assim Dentro da sala segura Mas não daquele lado E bem Nem os inscritos sabiam que ele estava aqui ainda, mano Bom Eu acho que essa base está bem segura E você induz a gente a achar um caminho que não existe E eu quero obrigada pela ajuda Isso ajudou muito para testar aqui o sistema de segurança do Newt De nada Tá, estou aqui de vigiar a porta E o Vanny apareceu aqui muito perto O que é que será que ele anda a fazer? Não pode ser Será que foi ele que roubou o Newt? Ele parece estar à procura de algo Mano Foi o pilantra do Vanny que roubou Não acredito Ai, mas vai ter volta Comentem aí Entralagens que eu posso fazer com ele E aí Obrigado.